E aí galera, tudo beleza? Aqui é Danel e estamos de volta com o Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Vamos lá continuar nossa mod história e agora enfrentar o Senhor Slash. Sem perder tempo, vamos lá. Vamos lá. A parte da parte do Senhor é o território do Slash. E todos sabemos que o grande cara não gosta de visitantes. Qualquer visitante. É, agora vai ser no esgoto. A primeira foi na cidade, a segunda na estação de trem e agora o terceiro no esgoto. Então vamos lá. Opa, já é inimigo aqui, muito caro. Acabou de chegar, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse cara aqui. Vamos lá pegar esse esmeralto aqui. Um speed drink. Nossa, esse cenário aqui tá me lembrando do The Witcher, o 1 primeiro, mas para isso eu tenho que terminar a série de The Witcher 1. Uma área lá dos esgotos. Na verdade é assim que o Nogueiro já é preso. Ele é preso e a gente tem que matar um Cocratice, se não me engano, lá no esgoto. Vamos que vamos, agora a gente tá em outra coisa. Vamos descer mais um pouco. Bora. A gente tem que matar essas luzes aqui. Laser, na verdade. Não dá pra vir pra cá não. Vamos ver se é o Speedzinho básico. Vamos ver se vai mais rápido. Vamos ver se é o Speed Dream. Vamos ver se é o Speed Dream. Vamos ver se é o Speed Dream. É o que eu vou ver se é o Speed Dream. Nossa, aí você comba mais com alguém? É, perfeito. Engraçado porque os inimigos vêm tipo em onda, você mata uma onda e vem outra. Jessie vindo tudo junto, com aquele especial só em duplo, te matar tudo. E vamos descer mais um pouco. Eita pra ela, não vi ali. Desarmar a bomba. Desarmaram? Não? Cadê a bomba? Começa por aí. Agora eu vou desarmar. Ah, todo mundo, aí é bom. Engraçado que a gente está desarmando os inimigos, fica tudo olhando. Depois de um tempo que eles baixam. Beleza, vamos ver o que eu faço. E as outras... Nossa! Ué, ela está bem distante da outra. Tipo, a que eu estava era do meio, tem uma para a esquerda e uma para a direita. Aumentar a nossa velocidade. Vamos lá. Ah não, pensei que estava mais distante. Vai que dá tempo, vai que dá tempo. Deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, tira a mira. Não, tira a mira. Fica aí, galera. Nossa, dá bastante tempo eu desarmar as bombas, mano. Eu tô na terceira e ainda tem sete minutos, eles não acham que dão tempo demais, não? Boa trabalho, galera! Isso deveria ser todos eles! Completamos. Vamos continuar seguindo. Quero só descer. Só descer não, né? Descer mais um pouco. Nossa, eu tô com meralda. E descer de novo. Descer, tá bom. Vá, né? Vá, né? Vá! Seja! Vá! Tadinho de vocês ninjas... Essa cidade já teve ruas de cavem antes, eu me pergunto se o chão estava atrás dele também. Nossa, pegou no pé dele. Pronto, agora eu posso explodir. Para lá pro lado. Sem Speed. Se o cara veio para morrer, beleza. Marca-bomba aqui. Tá bem na minha casa. Essa mira com a shuriken é bizarra. É bizarra, né? Tô lá. Liberou. É bizarra. É bizarra. É bizarra. É bizarra. É bizarra. É bizarra. Mas eu não reparei não. Descendo novamente. É bizarra. Gente, eu estou vendo muita atividade perto da sua localidade. Você deveria realmente ver. Descobre os inimigos. O que eles estão aprontando agora? É bizarra. 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 Bom pessoal, não é ruim de tudo! Vou descer para ver se esse monte de negocinho que a gente pega aí vai para o storage. Um ninja deve estar preparado para qualquer situação. Aparentemente sim. O que será? O vírus bombe. Vou colocar esse míssel de torreta aqui. O que eu posso fazer para você, meu filho? Vou colocar essas torretas. A gente já deve estar chegando no próximo lugar. Eu vou estar assistindo sobre você, meus filhos. E aí está ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que vamos ter que lhe lutar. Apenas vá fácil com ele, ok? Ele é realmente só um grande saco no interior. O que é mais preocupado com as grandes caixas e espixas no exterior, Mikey? O que é isso? Utilizar. Se tiver que combinar. Isso não tem que me matar. Não tem que me matar. Certo, cara. Ele é... Mas resta. Não tem que me matar. Nossa, esse turbo mod é bom pra caramba, velho. Eu deveria colocar isso em todos eles. Ai. Aqui é o Donnie! Vamos fazer isso! Ai, morreu. Voltando à d-d-dra... board. Peguei-se, cara! Eu só pensava que eu ia dar a oportunidade de mostrar suas habilidades. Eu não estou no mood de jogos. Nossa, toma cuidado com todo mundo. Todo mundo não, né? Quase todo mundo. Donnie foi derrubado. Você vai ter que tirar com apenas os três de vocês. Como você tem isso, mano? Vamos! Vamos! Eu... eu não posso mover minhas limpas! Leo foi derrubado. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu estou bem. Eu posso totalmente lidar com isso. Eu tenho esse braço. Oh, obrigado. Eu preciso disso. O que? É, voltou. Dona a tela. Vamos! Ai, caramba, também. Traga-a! Vamos fazer isso! Boa, agora todo mundo. Deixa uma barra de HP dele. Ai, caramba! Ai, caramba! Vem cá. Donnie foi derrubado. Você vai ter que tirar com apenas os três de vocês. Vamos! 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 Eu estou bem. Eu posso totalmente lidar com isso. Ah, sério? Eu caí todo mundo? Ah, o Raph foi derrubado. Você está caindo em dois. Isso não parece bem. Por favor, derrubado. Você é a última esperança. Não deixe nos derrubar. Com amigos como esses, quem precisa... A base mesmo. Caramba, meu. Na última barra de HP dele caiu todo mundo. Eu vou tentar ficar só com o personagem e evitar ficar trocando. Nesse ficar trocando o que eu estava acaba perdendo muita vida. Se eu ficar na esquiva eu sei que dá. Vamos lá novamente. Tentar não trocar desta vez. Problema? Problema? Oh, cara. Essa é a última coisa que precisamos. Ok. Eu acho que vamos ter que lutar. Apenas vá fácil com ele, tudo bem? Ele é realmente um grande saki no interior. Nós estamos mais preocupados com as grandes caixas e espicas no exterior, Mikey. E... 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 O negócio é ficar na esquiva. Basta não me avançando lá. Porque eu aposto na esquiva só, é isso aí. Tem um dano na esquiva só que dá para ir de boa. Ai, cara. Não acalma. Tem um dano na esquiva só. Ah, mas não acalma. Não acalma. Tem uma dano na esquiva só que dá pra ir de boa. Ai, cara. É... É... E aí tá nem um dano por outro. E aí Que bom? Não é tão difícil esquivar não, ai, não sempre quando eu falo eu faço medo, né? Oh, a humanidade! Vamos! Vamos! Ah, cara! Brain drain! Ah, cara! Brain drain! Ah, cara! Ah, até aquele meu ultimate do... parar o tempo demora muito pra voltar. Ai, tomei. Chegue, Jacques! Chegue de si, cara! Puxa, obrigado! Total bummer! Ah, mentira que pegou, meu... Eu... eu não posso mover minhas limpas! Você tem isso, mano! Puxa, obrigado! Oh, cara! Brain drain! Pegue-se juntos! Ei, mesmo nós brainiacs precisamos um pouco de assistência às vezes. Eu não estou em movimento para os jogos! Agora vai! Nossa! Com muita vida do Boss! Eu estou bem! Eu posso totalmente lidar com isso! O que você tem, mano? Ah, o cara me ajudou! Ah, não acredito, caiu todo mundo de novo! Ah, é muita sacanagem disso! Não me sinto tão bem! De novo, na última vida do Boss! Ah, não deixe-nos abaixar! Agora eu estou realmente tirado! Seja esse! Beleza! De novo! De novo Sr. Nice Turtle! Problema? Problema? Oh cara, essa é a última coisa que precisamos. Ok, eu acho que vamos ter que lutar. Apenas vá fácil com ele, ok? Ele é realmente só um grande softy no interior. Nós estamos mais preocupados com as grandes caixas e espixas no exterior, Mikey. Aqui está o Donnie! Eu poderia comer uma dozinha dessas! Vamos fazer isso! É hora de ir! Aqui está o Donnie! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Eu poderia comer uma dozinha dessas! Eu estou bem, eu posso totalmente lidar com isso! Vamos voltar para o Léo! Vamos voltar! Distância! Vai! Distância! Vai! Sai, sai, sai! Eu estou só com uma barrinha. Um hit dele é o suficiente para me derrubar. Ah, caiu. O problema é quando ele dá esse stop e cai todo mundo. Sai fora dela! Ai, caiu! Ah, caiu! Cadê? Sobrou quem? Não, sobrou mais! Não, tinha sobrado mais! Não é possível, de novo? Cuidado! Você é a nossa última esperança! Não deixe nos descer! Oh, cara! Achei de ser eu agora! Isso não vai acontecer! Agora ou vai ou vai! Vamos pular de novo! Problema? Problema! Oh, cara! Essa é a última coisa que precisamos! Ok, eu acho que vamos ter que lutar! Só vá fácil com ele, tudo bem? Ele é realmente só um grande softy no interior! Quem mais está preocupado com as grandes caixas e espixas no exterior, Mike Eadler? Ficar na canon, né? Vou tentar não trocar de novo e abusar da esquiva! O bom de trocar é poder usar o especial deles, mas não dá certo! Chegando no finalzinho e está todo mundo sem vida! Opa! A ruim é isso! A ruim com muita vida! Quase tem que ficar a loot inteira sem ser acertado! Mas tá, vai, calma que... Pelo menos com o Leo a gente está indo bem nessa! Sai, sai, sai.. Oh, a humanidade! Vamos lá! Sai, 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 sai! Agora ele está bravo! Só quelsça quando eu respirar! E mover! E blink! Eание! Oh cara, o arremate! Vamos! 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 Ai ai ai, cuidado! Agora vai! Foi, finalmente! Caraca! Bem, isso é uma coisa que aconteceu! Desculpe! Você certamente tomou seu tempo. Cadê ele? Sim! Você deu trabalho! Bem feito, galera! Ah, o negócio é ficar nessa mesmo. Ficar só num personagem e se esquivando ao máximo. Rafael dançando. É isso aí, galera. É comemorar mesmo que esse foi... Eu estou orgulhoso de ver, que meus ensinamentos estão ficando. Desculpe! Jacque forces agora, cara! É muito legal! Estamos não tentando caoutilar o crib. Estamos só tentando desculpe esses foot dudes. Isso é tudo! O 103,416,421! Put bad! Muito ruim! E! Nós éramos bons bons! Veja! Veja! Então, como é, velho? Você sabe o que aqueles foot-dweebs fizeram? Sim, o foot estava sequeando. A arma de espada. Ele disse, a arma de espada? A arma de espada. A arma de espada. Goa na hora agora. Pala. Espada de espada? O que é isso? 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 O que é isso?